Agora a gente fala sobre as consequências da chuva em Teixeira de Freitas. São várias as reclamações que chegam aqui no SBN Meio Dia, através de mensagens de texto, telefone, e-mail, as pessoas reclamando sobre a buraqueira aqui em Teixeira de Freitas. O SBN Meio Dia vai mostrar agora a situação no bairro Estância Biquíni. Vamos pra lá, joga no ar. Olhando assim de longe, temos a impressão de estarmos diante de uma pequena lagoa em um dia ensolarado. Mas não. Esta é a rua Nova Viçosa, no bairro Estância Biquíni em Teixeira de Freitas, após alguns dias de chuva. Sem um escoamento, a água leva dias para baixar, trazendo muitos problemas para os moradores. Fica empoçada aí, direto. É só chover. E mesmo com o sol, ela continua lá, né? Não, ela baixa. Ela vai antes de seca. Mas demora, né? Demora. Com o sol aí demora a secar. A água empoçada, além de atrapalhar a passagem de pedestres e veículos, também colabora com a proliferação de mosquitos. Até as muriçocas atacam só no portuba, porque a gente bota mosquiteiro, né? Mas que portuba, portuba. O carro mesmo não está entrando aqui, ó. A gente, às vezes, compra uma coisa, o carro vem e tem que pegar de lá para cá. E não tem como essa água ficar aí, que é desse jeito. A água está perto de entrar dentro da minha casa, dentro da minha casa. Aqui no quintal já entra, dentro do quintal do vizinho aí entra. Segundo os moradores, o bairro não possui água encanada e a maioria usa cisterna. Mas a água empoçada está contaminando a água da cisterna de algumas casas, levando alguns moradores, como a dona desta casa, a abandonar sua residência. Até para fazer comida, está comprando água. E sem contar que os moradores, né? Está ficando... Praticamente, tem vários aí que não estão em casa mais. O daqui do lado não está mais. A vizinha ali da frente também não está mais em casa. Eu moro aqui, congrego ali. A igreja é ali, eu congrego ali. Quando está aí cheia, eu tenho que dar a volta no carteirão. Vai para a igreja. Não posso passar por aí. Doze horas e seis minutos, né? A gente mostra essas imagens lamentáveis, né? Sobre esses problemas, para que soluções sejam tomadas. Não é só mostrar por mostrar, não. A gente está mostrando a pedido da população para que soluções sejam tomadas pelos responsáveis aí. É muito feio, é muito triste para a gente estar mostrando essas imagens horríveis aí de Teixeira de Freitas dos bairros. E o sofrimento, claro, da população, né? Ninguém merece estar passando por isso. E não é só por causa da chuva, não. Esse momento agora, esse período chuvoso, tem alagado. Mas quando é sol, as pessoas sofrem do mesmo jeito. É poeira, é buraco também no período de sol. Então é sofrimento o ano inteiro, praticamente.